O que é o Seba? O que é o Seba? Tu! O que é o Seba? O que é o Seba? Ai, despre-te a pune! Ai, despre a pune, despre a pune! Ai, despre a pune, despre a pune! Pune, pe o sa c coma! Bine Gibi! Bine Gibi! Bine ai, hai! A hai cita maile a pune! Tchau, tchau.